Música Ai meu Deus, são três dias que eu não ouço a voz de Rodrigo A casa fica tão triste quando ele não fala nada Espero que ele maiore logo Porque eu já tô ficando cansada Só eu que faço as coisas aqui em casa Pelo menos foi bom Ele não sai pra lugar nenhum e só fica dentro de casa Mas mesmo sem falar, ele me consegue fazer raiva Não tira cara do celular Música Música